O exército israelense matou um menor palestino nesta madrugada durante confrontos na Cisjordânia ocupada, sendo este o segundo adolescente a morrer por disparos israelenses no território em questão de cinco dias. De acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, o menor identificado como Gait Rafik Yamin, de 16 anos, sucumbiu a um ferimento grave no hospital, após ser baleado na cabeça pelas tropas no túmulo de José, na cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia.